E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do React Brasil em 2018. Espero que vocês tenham um ano muito feliz, muito legal, muito divertido. E sem mais enrola, nós vamos lá, veremos agora o último vídeo do ano passado do Caracol. O incrível Natal de Pobre. Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. Um, dois, três. Salve galera do YouTube! E aí filmeiro total? Já peço aqui no começo, mano, pra vocês deixarem o like, bora bater aí 500 mil likes em um dia. Porque o YouTube tá bugado, né, fi? Se tu não der o like, ele não notifica mais os vídeos. Só dá um liga na hora que eu tô gravando esse vídeo, fi. Faz o vídeo depois, como é que é o Natal de Pobre aí, louco? Então, Caracol, depois tu... E aí, Caracol, fala depois como é que era o seu Natal de Infância e o seu Natal de hoje em dia. Eu não gostava muito de decoração. Quem tinha empolgação pra isso era a minha mãe de mandar eu ir decorar. Mano, e o que me dava mais raiva, fi, era quando ela ia mandar eu montar a árvore sozinho. Vai lá montar as decorações de Natal, Caminha! Ô, mãe, essa hora manda só eu, meu irmão ali fazendo nada. Eu mandei seu irmão, eu tô mandando nem você. Passa! Ô, ódio que eu tinha, mano, eu ficava puro! Ai, que tá, a gente não pode falar, meu irmão. Senão a gente toma de novo. Vou pegar minha maleta! Não, 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 eu ficava putão, tchau. Meu irmão lá não fazendo nada, fi. Ela mandava quem? Eu. A vagabunda aqui, ó. Faz tudo nessa casa aqui, ó. Faz tudo nessa casa. Eu quero ver quando eu sumir, como é que vai ver. Ô, meu irmão era arrombadão, fi, na moral, tchau. Uma vez Jesus falou, amai-vos uns aos outros como irmãos. É, vai lá ser irmão dos meus irmãos e amar eles lá uns anos atrás. Porque irmão só serve pra três coisas. Lá pro irmão a roupa que o mais velho não usa mais. Chamar de adotado. Ou escravizar quando tu sabe alguma merda dele. E vai vindo, mano. Quando tu descobre uma merda sua e ameaça contar a sua mãe, fi, tu vira escravizaura. É, sim, chamou? É porque eu tava lavando suas cuecas, o que aconteceu? Sim, o quê? Eu já te falei? Sim, o quê? Desculpa, é sim, meu Lorde Supremo. Chamou? Meus braços estão cansados. Eu não tenho alguém. Então tu traz minha refeição e coloca na minha boca, fazendo favor, porque tá dando meia cãibra. Ah, vai merda, vai você, fiado. É o quê? Ô, mãe! Filho da puta, shh! Tô indo agora, já vou buscar ali, tá bom? Pera aí, pera aí. Vai, vacina pra ver se eu não conto pra minha mãe. Tá na puta! Ô, mãe! Isso tudo só pra não apanhar da mãe? Mas enfim, voltando ao assunto, no Natal, mano, eu lembro que foi chegando o pessoal que eu nunca tinha visto na vida, mano. Na vida. Tu já percebeu quanto mais pobre tu é, mais família tem? Na moral, na moral, fi, eu tenho uns primos feis, mano, uma tia gorda. Aquela tia gorda que se bota a mão assim na cintura e parece uma xícara de chá. Dona Florida vai chamar o professor de rapaz pra entrar, entra pra tomar uma xícara de café, vai tá mexendo na porta. É o quê? Já prevejou a galera falando, ui, gordofobia, ui, gordofobia. Mano, eu sei que a aerofobia é medo de voar, que claustrofobia é medo de lugar fechado. Gordofobia é o quê, cara? É medo de gordo, mano? E essa fobia vai atacar onde? É no churrasco, caralho? Nossa, meu, o corrente tá ali na porta, meu. Nossa, que cheio de churrasco. É de água na boca. Puta merda, chegou a porra do gordo, mano. Corre, galera. Corre, puta, filho da puta. Carre, puta, cara. Carre, puta, cara. Ah, meu Deus do céu. E aí, galera, do céu pra mim um pouquinho. É só uma piada, mano. Ô, ê, calmou. Então, ó, também já fui igual outro, mano. Olha, ó, ê. Claro, não parecia uma xícara de chá com o botão do braço. Mas enfim, pobre já custa ter o que comer, filho. Agora tu imagina a tortura ter que esperar até a meia-noite? Mano, quando eu era criança isso era uma tortura, caralho. Não, e pra piorar, além de ter que esperar a meia-noite, filho, era quando tinha aquelas tinhas que cantavam sempre antes da ceia. Não sei a tia de você, né, filho, mas a minha, às vezes, ela empolgava demais. Não deixeis cair a invitação, mas livrai-se do mal. Amém. Aí, uma hora de comer, né? Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco. Bendita as suas vozes e as suas mulheres. Bendita o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai, tudo bem. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Eu nem conheço essa música inteira, graças a Deus. Acho que agora, né? Vou comer? Glória, glória, aleluia! Mano, e só podia comer depois que cantava tudinho, mano. Nossa, a gente ia cear no ano novo, filho. Mano, e quando eu era pivete, nas quebradas, não tinha Papai Noel, não, filho. E esse Papai Noel é o tipo de filme, mano, que as crianças perdem os negócios ali e ele dá na hora. Papai Noel, eu quero um Playstation. Você comeu direitinho, senhor Nintendo, garoto? Eu tomei, tataneão. Não tinha os Papai Noel desse, não, filho. Comeu direitinho e dá uns bagulho, filho. Como é que os mendigos vão ganhar a Playstation, caralho? Nossa. Que burra, cara. Piada, calma, galera. Piada. Nossa. Também já fui mendigo. Calma. Nas quebradas, o máximo que tinha, vieram os malucos fazendo ponta de Papai Noel, dando balinha na frente do mercado. E olhe lá sem reclamar. E aí, Papai Noel, beleza? Dá presente de Natal. Por que eu vou te dar presente, meu irmão? Sou teu pai. Porque é Natal, ué. E aí? É, porque Natal tem que dar presente, ué. Hoje é seu aniversário, calma da puta. Não. Então o nome é Jesus? Não, não. Então pronto, meu irmão. Pega essa balinha aqui e sai fora, meu irmão. E café ainda, uuuh. Uuuh, uuuh. É tipo uma cliptonita isso aqui pra mim, né? Hahahaha. Tá reclamando, filha da puta. Peraí que tu vai tomar as balas. Vou que eu... Não, não, não. Peraí, filha da puta. Meu Natal era assim, louco. Eu me vestia com a melhor roupa de sair. Do máximo que eu saíra do sofá pra cozinha, mano. O cara é igual o Jota em casa, arrumadão. Porém, o que é bom no outro dia, mano? Nossa, fiô. Não tem alimento melhor do que os que sobram pra comer no outro dia, mano? Cê é louco, fiô. Nossa, ó. Mano, aquelas comidas que sobram da ceia, fiô, pra comer no almoço do outro dia é pique-ma-teu chefe, cachorro. Fala que o melhor tempero é a fome, né, fiô? Então, na madrugada, acho que incorporou uns 50 mendigos dentro de mim, mano. Que, ô, na moral, sei lá. Ah, eu acho que é porque é pobre, né, mano? Deve achar melhor, não sei, mano. Mas é uma boa, mano. Nossa, meu, nossa. O frango de ontem, meu, nossa. Vou pegar só um pedacinho aqui, ó. Pegar só um pedacinho aqui, ó. Pegar só um pedacinho aqui, ó. Já orou, já, já orou. Essas águas do mar da vida, quiser... Eu demorei 5 segundos pra entender a piada. Agora eu bati aí 500 mil likes em um dia, mano. Vai ajudar pra carar o canal. E se tu é novo, mano, se inscreve aí também, no botão vermelho, mano. Bora ver, um bilhão de inscritos aqui. Me segue no meu Instagram, mano, que é arroba caracol e é nóis. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um abraço, cês são fodas, tamo junto e tchau! Gente, cês viram o que eu falei naquele vídeo do... Do Cossil sobre o Natal? Sobre como é a ceia do Natal? Como eu não gosto dos dias seguintes da ceia de Natal? Então, se você me segue no Instagram, cês viram que eu postei uma foto de um pernil que tava sendo assado aqui em casa. Tinha 8 quilos no pernil. 8 fucking quilos. Aí, beleza. Chegou o dia 26, o que que era de almoço? Arroz, resto de pernil, resto da farofa, resto da salada. Qual foi o almoço do dia 27? Arroz, resto do pernil, resto da farofa. Mais salada, mais farofa. Só que aí dia 28, foi o dia que tudo revolucionou. O almoço foi uma farofa do resto do pernil. E eu tô gravando esse vídeo aqui de 31. E o que é que está sendo cozido? O que é que está sendo preparado? Virada do ano? Mais um pernil de 8 quilos. Mano, eu tô comendo muito pouco ativamente. Não tá... Mano, eu tenho certeza. Meu prêmio tá aqui do lado. Ele que prepara. O meu problema não é o pernil. O tempero do meu prêmio é maravilhoso. Tipo, a forma como ele prepara o santo pernil é incrível. Mano, a carne fica maravilhosa. O molho é incrível. Mas, mano, é como eu falei pra vocês naquele vídeo do... No react que eu fiz o vídeo do Concielo. O meu problema é que nos dias seguintes só tem pra comer as sobras da ceia de Natal e, no caso, da ceia de Ano Novo. Isso que me deixa agoniado, entendeu? Porque eu não gosto de comer sempre a mesma coisa. Eu gosto de variar. Porque, tipo, mano, é... O pior é que, tipo, nesse... Nesse Natal, parece que ele caprichou. Ele, sei lá, comprou algum tipo de condimento, algum tempero diferente que eu nunca vi ele usar. E o pernil tá... Eu acho que foi o melhor pernil que ele já fez. Só que, mano... O problema foi comer pernil dia 26, dia 27, dia 28. Aí hoje eu vou comer pernil na virada. Aí o almoço de amanhã é pernil. No dia 2 é pernil. No dia 3 é pernil. Eu acho que eu vou no supermercado amanhã, nos 24 horas que estiver aberto, comprar umas lasanhas de micro-ondas pra comer, pra poder variar, porque... Ah... Ah, não, desculpa, eu esqueci. Sempre tem um tio beberrão que fica me enchendo o saco pra beber alguma coisa. É um saco. Ainda mais quando a família inteira sabe que eu não bebo nada alcoólico. Aí sempre tem um tio chato que enche o saco pra me fazer beber alguma coisa. E eu tenho que aguentar o cara bêbado me enchendo o saco. Mano, e eu não posso brigar, eu não posso arrumar confusão, porque é sempre o Natal, o Réveillon, então eu não posso arrumar briga ainda mais com o pessoal da família. Que é foda. Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, mas acho que estou por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.